Fala galera, beleza? Aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo pra vocês. Estou aqui na temporada 10 galera, é terceira semana, está chegando o fim da temporada. E como eu falei né, cada zumbi que aparecer diferente pra mim, eu vou estar trazendo pra vocês, ok? E apareceu esse bonitinho aqui ó, moedor fétido, cara. Não tenho a mínima ideia qual o poder dele, tá? É o mesmo esquema aqui ó, equilipse lunar né, qualquer zumbi que bater na gente nós vamos sangrar. Nós vamos encontrar ele na floresta nível 3 e pra chamar a atenção dele, eu tenho que deixar os zumbis me bater pra eu sangrar, pra ele sentir o cheiro do meu sangue, ok? Então vamos lá, bora lá pra floresta nível 3. Bom galera, cheguei aqui, já fui recepcionado aqui ó. Aqui, aqui ó, achei que era, achei que era ele já cara. Olha aqui ó, olha aqui ó, qualquer zumbi que me bater, faz eu sangrar cara. Olha ele aqui ó, olha ele aqui ó. Vamos ver qual o poder dele? Não. Ah, sério cara? Mesmo poder de todo mundo, mesmo poder dos outros. Ah, que filho não muda não, velho. Traz ele pra cá ó, pra ficar bonitinho na foto. Ó, usei a de couro pra ver se vai dar certo. Ó, de couro, capturou tá? De primeira, capturou de couro. Beleza, de primeira de couro, show de bola. Bora voltar lá pra, pro acampamento. Bom galera, cheguei aqui no acampamento. Aqui ó, finalizado. Capturei o boss, lembrando que capturei ele com a rede de couro, tá? Ok, sucesso, show finalizado. Bom galera, eu voltei aqui. Tô fazendo umas atualizações aqui pra agilizar o processo. E apareceu mais um novo aqui pra mim galera, ó. Apareceu esse aqui ó, zumbi ácido. Tá, ele tá na floresta nível 1. Bora lá. Vamos ver como que ele é. Bom, cheguei galera. Vamos lá, vamos capturar só um. Esse aqui ó. Nossa, ele parece o tóxico, né? Deixa eu ver o... Ah, ele parece o tóxico ó, zumbi ácido. Fica só nisso. Ah, só fica nisso. Ele não tem nenhum poder não. Cospe, nada. Peida, rota, nada. Ah, sério cara? Hum. Ah, muito fácil isso aqui galera. Muito fácil. Bora voltar lá pro acampamento. Sucesso. Beleza, concluídas três. E apareceu também galera, esse daqui ó. Esse lamuriante. Vamos lá ó, radiação. A fonte de radiação atrai mais parasitas. Ele tá na... É... Lá no calcário nível 2. Beleza? Na pedreira nível 2. E pra encontrar ele, pra chamar de ser o dele, tem que quebrar barril. Barril suspeito. Parece aquele zumbi, né? Aquele que parecia um Drácula, que eu fiz no vídeo passado. Mas, é... Vamos ver esse aqui, qual vai ser o poder dele. Vamos aceitar aqui. Bora lá. Beleza, chegamos aqui. Eu vou fazer galera, a mesma coisa que eu fiz no vídeo... No vídeo passado. Tá? De encontrar o Drácula, aquele zumbi que parecia um Drácula. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou limpar todo o mapa. Ó, mas tá aqui os parasitas, ó. Vendo? Só que eles vêm direto, ó. Eles não param de vir. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou limpar todo o mapa, tá? Vou farmar tudo aqui. Na hora que for chamar o zumbi, eu volto a falar com vocês. Beleza? Bom galera, terminei de farmar aqui, ó. Só que esses parasitas não param de vir. Ó. Uma coisa que eu notei aqui, daquele que eu capturei, que parecia um Drácula. Tinha aquele líquido, né? Que a gente tomava dano. Já aqui não tem um líquido, ó. Então a gente não toma dano aqui, ó. Dá pra quebrar de boa, ó. Ó. Tá aí, ó. Só que não toma dano, ó. Ah, ele aqui, ó. Vem até o Tóxico, cara. Ah, eu não vi se ele tem algum poder. Deixa eu... Mas são três que eu vou capturar. Vem até Tóxico, ó. Atrás. E outra coisa, galera. Vou corrigir um erro que eu cometi no vídeo. Naquele vídeo que eu capturei o Drácula lá. É o seguinte. Naquele vídeo, eu falo que é duas porradas pra quebrar o barril. Mas não são duas. São quatro, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Ó. Uma. Duas. Ih, caramba. Aí são mais duas pra quebrar, né. Só que a picareta quebrou. Tem que fabricar mais picareta. Rapaz, esses parasitas são chatos, hein. Bom, galera. Eu voltei aqui. Vai precisar de mais duas picareta. Terminar de quebrar aqui, ó. Vai aparecer um. Olha aqui, ó. Acho que é o Tóxico. Ah, rapaz, ó. Ih, cara. Caraca, velho. Nossa. Ó que merda, ó. Vai, 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 vai. Deu. Esses parasitas são uma praga, velho. Vocês viram? Ó, peraí. Ih, toma dano, ó. Ui. Caramba. Toma dano, cara. Puta descalço. Depois que eu arrebentei o barril aqui, toma dano, ó. Então, tem que ter cuidado com esse zumbi aqui, ó. Que o vômito dele é igual daquele da fazenda, né. Vocês viram que o personagem fica lento. Terminou de quebrar minha roupa. Minha roupa já tava quase quebrando mesmo. Então, muito cuidado com o vômito desse zumbi aqui, cara. Olha só, velho. Não para, não, velho. Esse bicho chato. O açaí. Muito cuidado. Oh, caramba. Rapaz, esse aqui é chato, hein, cara. Você tá doido, velho. Que zumbi chato, bicho. Vem os parasitas, vem os tóxicos. Caramba. Bom, galera. Chegamos aqui no acampamento. Tá aí, ó. Finalizado todos, ok? O que acontece? Eu tô gastando minhas moedas de ouro pra tá atualizando isso aqui, ó. Beleza? Que eu quero chegar logo aqui nessa caixa aqui, ó. Nessa caixa aqui, é pacote lendário do caçador, né. Estou indo pro 58, na metade do 58. Falta só mais dois níveis. As tarefas aqui, ó. Praticamente, ó. Já fiz a tarefa diária. Aqui a primeira semana eu fiz toda. A segunda semana, falta eu achar um zumbi pra... Um contrato, né, lá na delegacia. Pra matar esses zumbis da delegacia. Explodir uma unidade de C4. E a terceira semana, deixa eu ver qual que falta aqui, ó. Mate 25 zumbis no hotel ou na fazenda, enquanto execute o contrato. Ou seja, eu tenho que esperar vir um zumbi que eu vou capturar na fazenda ou no hotel, né. E aqui, ó. Encontre um caixote na fazenda e sério. Então, galera. Estou praticamente fechando todas as tarefas. Depois é só ficar fazendo esses contratos aqui e ganhando aquela caixa lendária lá, né. E sempre fazendo e sempre pra pegar, acumular o máximo possível daquela caixa. Beleza? Tá aí, ó. Tudo concluído. Ok? Então é isso aí, galera. E se for o vídeo de hoje, mais zumbis novos. Se aparecer mais algum novo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Mas esse último aqui, cara, deu trabalho, hein. Muito cuidado com ele. O poder dele é enjoado. E o pior é que não vem ele sozinho, né. Vem os parasitas e vem o zumbi tóxico indo pra te atrapalhar, bicho. Quase fui pro saco ali. Muito cuidado com esse zumbi, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui. Vou deixar o link do grupo WhatsApp, Família Last Day 123. Se você não faz parte, é só clicar e vai ser muito bem-vindo. Vou deixar também o link do grupo lá do Facebook, beleza? Entra lá. Vamos juntos. Botar esse grupo lá pra cima. E também, galera, vou deixar o link do canal Dark Tutorial, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui! Fui! Fui!